Nós estamos falando diariamente aqui sobre sintomas gripais, sobre casos de covid, mas você saberia diferenciar aí qual é o teste para fazer quando você está com uma dessas doenças? Sobre esse assunto, a Tati Simo, ela conversou, né? Ela traz mais detalhes pra gente, na verdade, explicando a diferença entre esses testes disponíveis. É, pois é. É que com a entrada da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil, na virada do ano, o país tem acompanhado um aumento exponencial na procura pelos testes, tanto na rede pública como em laboratórios particulares, e isso a gente também tem observado aqui em Três Lagoas. Mas qual o melhor teste para detectar a covid-19? RT-PCR, teste rápido de antígenos, sorológicos, são tantas as opções, né? E a resposta é, depende da situação. É que cada teste foi desenvolvido para detectar a presença do vírus ou dos anticorpos em diferentes fases da doença. E como tem diferentes custos, podem ser implantados em massa ou também ser de uso restrito. Então, para o pessoal que nos acompanha pela TVC ou pelas redes sociais, vocês vão ver agora um quadro que explica direitinho esses tipos de testes. E para quem está no rádio, atenção para ouvir direitinho e não se perder. Vamos começar pelo RT-PCR. Esse teste identifica a presença do material genético do vírus em amostras de secreção respiratória, colhidas no nariz ou na garganta por meio de um cotonete, o chamado SUAB. Esse teste é feito aqui em Três Lagoas, tanto em laboratórios particulares quanto pela rede pública. A recomendação é que a coleta do material seja feita entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Antígeno. Este é um teste rápido e acusa a infecção ativa da Covid-19. Ele é indicado para pessoas com sintomas em locais com alta prevalência do vírus e para pessoas assintomáticas que tiveram contato com casos confirmados. A coleta do material a ser analisado também é feita por SUAB e deve ocorrer entre o quinto e o sétimo dia de sintomas. Sorológico. O teste sorológico feito com amostra de sangue detecta os anticorpos. Este teste não é indicado para quem está doente. Afinal de contas, os anticorpos só são detectados de uma a duas semanas após a infecção. Mas o exame contribui para a vigilância epidemiológica. Influenza. Para a detecção de influenza ou gripe, também há vários tipos de testes disponíveis em laboratórios particulares, todos com coleta de material via SUAB. O teste rápido para influenza A e influenza B fica pronto em duas horas e é mais barato se comparado ao SUAB, mas também pode ser menos eficiente. Aqui em Três Lagoas, somente laboratórios da rede particular é que ofertam o teste para a população e custa em média de 250 reais. Pela rede pública, o SUS só coleta testes de pacientes internados com a suspeita da doença. Bom, as informações são essas, mas eu encerro com uma última informação para o pessoal de casa. Os autotestes para a covid, eles são tão populares nos Estados Unidos e na Europa, mas são proibidos aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já se pronunciou e está estudando uma estratégia para a liberação do autoteste aqui no país. Porém, o grande receio é a falta de habilidade de uma pessoa que não é da área da saúde, como eu, por exemplo, e manusear um material como esse. Outro ponto que o Ministério da Saúde destaca como possível receio é a falta de notificação oficial da saúde às autoridades da rede pública, já que esse teste pode apontar um caso positivo e esse número não ser repassado para as autoridades e se tornar um número oficial.